Oi meninas, hoje eu vim gravar o vídeo que é das comprinhas que a gente fez pro neném e eu quero ver se eu mostro tudo aqui pra vocês, que eu quero separar e ver direitinho se a gente comprou certinho ou se não, porque eu quero ver como tá tudo aqui, tá? Então vamos lá. Eu deixei na sacola pra mim ir tirando os foldenzinhos da sacola e mostrando direitinho pra vocês. Eu comprei nesse Rei dos Enxovais, que eu fui pra ir nessa loja e acabou que a gente se perdeu lá, a gente foi pra procurar a loja e acabou que a gente comprou em outras lojas e o que eu queria pegar lá eu quase que não deu pra me comprar. Essa loja, os macacão de lá é mais barato. Mais calça e bode você consegue achar mais barato em outros lugares, tá? Então, mas lá tinha uns bodezinhos muito bonitinhos. Olha esse bode, que gracinho. Foi 10 reais. Ele é tamanho GG, tá? Comprei esse aqui também, tamanho GG. muito lindo, por sinal, de safarizinho, que ele é de dinossauro. Eu comprei esses aqui, brancos, gente, porque calça colorida, às vezes uma roupinha mais colorida por fora, sempre você precisa, sempre, sempre, pode ser menino, menina, você sempre vai precisar de bode branco. Então, eu comprei um PMG, tá? Então, tá aqui branquinho de manga longa M, branquinho de manga longa G, e branquinho de manga curta G. Nessa loja, na outra loja eu comprei dos outros tamanhos, tá? Comprei esse macacãozinho P, tá? Ele é de pezinho, ele custou também 10 reais. Tudo lá era 10 reais, tá? O que que eu gosto de fazer, gente? Vim aqui com um pinguinho de, ou um pinguinho de cola, é, cola de tecido, tá? E pôr aqui assim, ó. Ou se não, dá um pontinho mesmo, porque essas golinhas desses macacãozinhos fica sempre virando... A mamãe já vai ligar pra você, só um minutinho. As golinhas ficam sempre virando no rostinho da criança, tá? Mas os baratinhos são todos com essas golinhas assim, são raros aquele que vem com capuz ou com argola redondinha, sempre tem essa golinha aqui. Então, eu dou um pontinho aqui, tá? Ou colo com cola quente. Então, esse aqui é o tamanho P. Esse aqui, você, do tamanho G. Esse tem tipo... O tecido é tipo uma oncinha, sabe? O tecido mesmo, sabe? O desenho do tecido. É gostoso, assim, de sentir. Esse aqui, tamanho M. Achei muito bonitinho. Vocês vão ver que é tudo listradinho, assim, porque os mais bonitinhos eram esses. Esse aqui do tamanho... RN. O tamanho RN com P, gente, era o mesmo tamanho. Não tinha diferença nenhuma, tá? De tamanho deles, não. E esse aqui, G. Na minha opinião, RN era P. O P era P, RN, na verdade, era o mesmo tamanho. O M, pra mim, era o... Tipo assim, a forma dele, tipo esse aqui. Pra mim, é um tamanho M. Ele não é um tamanho G, tá? É um tamanho M. Então, essas foram as copras que a gente fez no Rei dos Enxovates, tá? Ficou em R$100,00 esses macacão e tudo isso. No BB Fashion. Não sei explicar muito bem aonde que fica direito pra vocês. Mas fica tudo perto ali da Praça da Rodoviária. Esses lugares, assim. Eu comprei dois shortinhos pra Yasmin. Cada um tava R$10,00. Esses que tá na modinha agora, sabe? Preciso de tirar aqui. Eu comprei, gente. Ai, eu achei lindo esse aqui. Tamanho P. Olha que gracinha. Lindinho, né? É como eu disse pra vocês. Eu gosto de virar pé. Só que os vira pé são muito mais caros. Tipo, R$25,00. E esse aqui tava R$12,00. Esse tava R$12,00. E esse shortinho pra mim, né? Eu mostrei. Vai, dois? Eu comprei dois. Por quê? Porque um rosa e um preto. Eu achei lindo. E é ótimo pra você brincar. E eu comprei... E eu escorregar naquele montão de terra. Não, não vai escorregar naquele montão de terra. Não, Sibirina. Compramos esse bodezinho aqui. Tamanho M do Mário. Foi o Farlan que escolheu esse do Mário. R$10,00 também. Esse aqui... Eu tenho um pai incrível. Tamanho G. Esse sim são uns bodes grandes, sabe? Gente, assim, comprido. Ele fica certinho no corpo da criança. Esse tipo tá pra fralda, sabe? Olha que bonitinho. Tava R$5,00. Os que você viu vai pôr aqui. Tô. Esse aqui era R$20,00. Esse fala banho de sol, né? Tava R$20,00. Pera aí, filhinha. Tava R$20,00. Mas passou pra R$10,00, tá? Esse aqui é tamanho G. Esses banhos de sol, comprei tudo tamanho G. Por quê? O neném vai nascer mais no início do inverno. Então, até ele usar tamanho G, já vai tá verão. MG. Comprei esse do Batman, tudo R$10,00. Põe aqui, mamãe. Esse aqui. Esse macacãozinho, eu acho que foi R$15,00. Não tá tendo certeza, mas eu acho que foi R$15,00, tá? Ele é de malha. Tamanho P. Compramos dois kitzinhos de toquinha, meinha, toquinha, sapatinho e luvinha. Ele não comprou nenhum pra mim. Eu queria um, né? Mas isso aqui não serve pra você não, minha gata. Não, era pra minha neném. Pra Vanessa? Uhum. Ah, eu achei que você tava falando pra comprar pra você. Foi R$15,00 cada uma. Mas você não comprou pra mim, né? Não, não compramos, né? E vem a luvinha, a meinha e a toquinha. Não é meinha, né? É, é um sapatinho. É, né? Não comprou pra mim, né? Não tô nem aí, né? Ô, gente, mas a gente comprou um macacão pra Vanessa, não compramos. Mas eu queria os dois. Mas esse aqui não serve na Vanessa, você pode experimentar lá pra você ver. Ele fica grande na Vanessa. Mas eu queria só um vilho. Mas não serve, você pode experimentar, a mamãe sabe disso. Esse aqui é grande pra Vanessa. E esse? Tem que comprar de prematuro pra ela. Esse aqui é um pouquinho maior ainda, ó. É o azul e o pretinho. Esse aqui é de tipo linho. E ele é bem pequenininho. E esse aqui é tipo um plush. Ele é maiorzinho, tá? Não, acabou. E essa do BB Fashion acabou. Agora a gente vai passar pra uma outra loja. Que o cara não colocou o fold-in aqui. Eu não sei o nome da loja. E foi a loja que eu comprei mais. Os bolizinhos estavam R$6,00 esses assim, liso. Então eu comprei tamanho P. Mamãe, eu preciso pôr aqui. Ah, tá. Pera aí. Comprei esse aqui também tamanho P, ó. Só com a bordinha amarela. Esse aqui também tamanho P, branquinho. Vocês lembram que eu tinha comprado M e G lá no outro, né? Agora eu comprei P. O calendário dela. Quem aguenta? Esse é o calendário dela. Esse é o calendário? Esse macacãozinho tamanho M. Achei lindinho esse macacãozinho. Põe aqui. Esse aqui vertical. Agora vamos às calças, tá? Vou mostrar como um todo, ó. Essa calça foi R$10,00 e ela é tamanho P. Aquelas que vêm com desenhozinho, né? Essa aqui foi R$6,00 e ela é tamanho M. Pode pôr aqui, mamãe. Pode pôr as calças. Essa assim é de vira-pé, tá? Essa aqui... Pode pôr as calças também. Tamanho M. Foi R$7,00. Essa vem com desenhozinho. Essa também foi R$7,00. Tamanho P. Essa é de plush. Mais quentinha. Essa aqui de reizinho. Tamanho M. Mesmo preço. Essa também. Acho que eu peguei duas dessa. Ah, não. Diferente. Essa aqui é tamanho M. Essa aqui é tamanho P. Tá? Troquei de mão. Trocou de mão. Pesou? Deixa eu ver. De calça. Ah, não. Tem mais essa aqui que é tamanho G. Peraí, não, Su. Essa aqui a mamãe ainda não mostrou. Essa aqui é tamanho B, mas ela é um P bem grandão. É quase um G. É quase um M, tá, gente? Essa aqui. Essa aqui foi em outra lojinha. Tamanho M. Não, foi na mesma lojinha. Tamanho M. Foi R$10,00. E ela tem... Se quiser, pode deitar. O desenhozinho aqui. E esse desenho... Deita, mamãe. E esse desenhozinho é fofo, sabe, gente? Esse aqui é fofinho o desenho. Se você quiser, é só você pôr no seu alvo. E de calça foi isso. Né? Agora vamos de bode. Os bodes quem escolheu foi a Yasmin. Não foi, Aya? Quem escolheu o bode? Eu. A Yasmin escolheu esse bode aqui, tamanho P. Eu não sei, gente, se esses bodes custaram R$8,00 ou se eles foram R$10,00. Eu sei que tinha uns de R$10,00 e uns de R$12,00, tá? Esse aqui, tamanho P também. Esse tamanho P. Esse aqui, tamanho M, lisinho, ó. Que foi R$6,00. Esse aqui eu lembro, R$6,00. Esse aqui... Olha, eu comprei dois, tá vendo, gente? Porque eu comprei em duas lojas diferentes. Tamanho M, ó. De manga longa. Mas não tem importância. Porque branco, não tem problema. Branco é sempre bom. Branco é só a gente pintar, né? Esse aqui foi o Farney que pegou. Tamanho M, mas é um M pequeno, tá? E esse aqui também. As Minapira. Foi o Farney também. Tamanho M. Bonitinho, né? Lindo esse aqui também, amarelinho. E... Deixa eu ver se acabou. Ai, esse aqui que... Esse aqui que foi eu que peguei. Tamanho G. Olha que lindo desse tal. E esse aí foi eu que peguei. E esse aqui a Yasmin ficou ensandecida na hora que viu. Ele é enorme. Ele é tamanho G, mas ele é um G grandão. Filha, você lá vai me empurrando assim, ó. Tamanho G grandão. E olha como ele é lindo esse aqui, gente. Tá bom, pode pôr aí, ó. Eu vou virar. E os olhinhos mexem. Esse foi... Esse foi mais caro. Esse foi R$17,00. E agora vamos aos macacões. Pegamos esse. Esse aqui é o mesmo motivo do outro. Só que esse aqui custou R$12,00. Não, esse aqui custou R$20,00. Porque ele é virapé. Acho que foi o único que eu peguei de R$20,00. Ele também eu tenho que vir aqui e pregar aqui pra não ficar virando o rosto do neném. Então esse aqui custou R$20,00. Esse aqui... Eu acho que foi R$12,00. 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 Achei ele muito bonitinho, tamanho G. Esse aqui... Esse aqui... Esse aqui... Esse aqui, ó. Foi R$12,00. Os que tem cabide... Vem pra cá, hein. Esse aqui foi R$12,00, tamanho G. Os que não tem cabide, pode virapé. Esse aqui com tamanho M. De virapé também. De malha. Foi R$12,00 também. Esses dois aqui... Tava de R$40,00 por R$20,00. Era R$40,00 esse conjuntinho aqui, tá vendo? Só que ele tava saindo a R$20,00. Ele é tamanho M, porém ele é um M bem grandão, gente. Vou pegar aqui um M aqui pra vocês verem. De macacão pra vocês verem a diferença. Deixa eu ver esse aqui. Aí é tamanho P. Tamanho P. Aí não tem nenhum macacão aqui agora, tamanho M. Tamanho M. Olha aqui, ó. Esse aqui é um macacão tamanho M. Vou colocar na frente desse aqui pra vocês verem o tanto que é maior. Olha aqui. Então ele vai servir na época, tipo, quase Natal já. Pro neném. Então vai tá meio calorzinho, mas vai tá aquele friozinho. E ele sai assim o bode. Ó. Então tem o bodezinho e a roupinha. Achei muito lindinho esse aqui. Então foi R$20,00 cada um. Eu comprei um azul e aquele marronzinho. Achei os dois muito bonitinho e tava num precinho bom, né? R$20,00 os dois, né? Então, tamanho M. Então, tamanho M. Comprei a saída da maternidade. Só que eu queria muito usar como saída da maternidade o macacãozinho. Que eu... É a manta que eu mostrei pra vocês no vídeo anterior. E eu queria usar ela com o macacão vermelho, né? Mas, como tava bem em conta, tava R$60,00. Tava R$70,00 essa saída da maternidade. E ela é uma roupinha... Eu acho muito grande pra saída da maternidade. Sinceramente, acho muito grande. Mas ela é uma roupa tão bonitinha. Eu achei tão lindinha. E como eu queria uma manta de malha... Eu queria uma manta de malha. E eu fui olhar o preço de manta de malha. É na média de R$30,00, R$40,00. Essas que vêm com borda assim, ó. Ela é na faixa de R$45,00. Então, meio que... Mamãe, a borda grande é de por a cabecinha. Ah, tá. Então, tipo assim, eu tava comprando o macacão por R$30,00 e a manta por R$40,00. Como se eu tivesse comprando separado. Porém, é o kit maternidade, né? Que é saída da maternidade. É dessa marca aqui, ó. Peraí, filhinho, peraí. É dessa marca aqui, ó. Como é que é? Qual que é luxo? Qual que é lixa? Luxo? Qual que é luxo? Sei lá. Qual que é luxo? Bem. Então, é muito bonitinho, gente. Olha que gracinha. Assim. Tipo que o neném tá de smoking, sei lá. E vem a manta, né? Que é o mesmo sentido disso aqui, né? Ó. Muito bonitinho. Mas vamos ver, né? Porque eu queria muito usar aquela que minha mãe mandou fazer. Nessa loja também comprei duas mantas de malha. Que foi uma das coisas que eu mais usei da Yasmin. Foi as mantas de malha. O preço lá tava muito ok. Tava R$24,90. Manta de malha, gente. Eu tava achando só por... Nesse tamanho, né? R$90,00 por R$90,00. Eu tava achando só de R$40,00, R$50,00. Então, eu comprei essas duas aqui. Eu adorei essa de carrinho. Olha que bonitinha. E essa aqui, ó. De ursinho. É, de ursinho. Ursinho e abelhinho. Então, foi isso tudo, gente. Agora, eu vou reorganizar, separar por tamanho. E pra poder começar a organizar aqui dentro das gavetas. Ver direitinho pra... Pra ver direitinho, né? Tudo que tem e organizar. Pra não sair comprando coisa demais. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Desse vídeo. E eu não paro de solucar o tempo inteiro. Um beijo. Não vai falar nada, não? Você gostou de comprar as coisas do neném? A Yasmin deu palpite em tudo, gente. Tudo. Ela olhava, ela falava se gostava ou se não gostava. Né, ia, ia. Não foi? Pó. Pó. Ela comprou a roupa da Vanessa. Que ela queria muito. Né? Hã? Minha vida da minha vida. Você tá feliz com as compras? Tá? Ela tá aí com sono. A gente acabou de chegar. Então é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Ela já dormiu. A Yasmin dormiu. Em cima... Deixa eu ver se ela dormiu mesmo. Deixa eu ver se ela dormiu mesmo. Em cima das roupas do neném. Deixa eu ver se ela dormiu mesmo. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tchau. Até mais.